Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso sobre o uso de gráficos em radiestesia. Um curso que eu elaborei com muito carinho, realmente com muito capricho, simplesmente porque eu sou fascinado pelos gráficos em radiestesia. Que ela esteja indicando o norte, tudo que nós devemos fazer é essa linha central que toda bússola tem, essa daqui tem uma flecha, como vocês podem ver, ok? Essa daqui tem uma linha central. Nós devemos simplesmente rotacionar a bússola que nós utilizaremos. Então, o que acontece? E esse que é o pulo do gato? Um imã, pode ser um imã de geladeira, pode ser qualquer coisa. Simplesmente para desconfigurar o padrão vibracional. Esses gráficos materializadores servem para potencializar o resultado do meu esforço. Então, eu tenho uma sequência numérica de 4, 8, 7, 9, 0, 0. Basta fazermos os círculos e os números encontrados na pesquisa dentro. Já indica aqui uma baixa de vitalidade. Qualquer leitura abaixo de 50 indica basicamente porque as EDFs estão muito relacionadas ao fenômeno do magnetismo terrestre. Então, por isso que nós seguimos o norte magnético. Essa é a chave para o entendimento. Agora, vem o pulo do gato. Presta atenção nessa parte. Nós podemos, uma vez que armamos o gráfico, colocarmos o cristal sobre o mesmo. Isso é o que ensina em tudo quanto é lugar. Pouca gente sabe que nós podemos melhorar muito o resultado disso. O dele criando aquele efeito de pulsação. Nessa aula, nós abordaremos agora mais algumas coisas muito interessantes. Aquelas manhas que muita gente não fala. Esse de Amens, ele tem uma massa que é o dobro da outra. Já é muito interessante. E eu tenho também esse labirinto de Chartres que... E eu tenho também esse labirinto de um espaço. E eu tenho também esse labirinto de hoje. E eu tenho também esse labirinto de um espaço que eu não faz. Obrigado.